Bem-vindos a mais um Gabi no Projeto. Pra quem não conhece o Gabi no Projeto, a gente tá fazendo tours toda semana com alguma arquiteta pra gente conhecer o cantinho projetado e feito por ela. Sim, gente, a gente já passou por vários tours. Eu vou deixar todos aqui em cima sugeridos pra vocês, porque hoje a gente vai fazer por um apartamento muito inspirador. Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve se você ainda não for inscrito. Deixa seu like se você já conhece, porque você sabe que o conteúdo é de qualidade, de sucesso. E me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, porque hoje a gente tem Gabi no Projeto com ela. Matisse, ela é chegada! Uh, tudo bem? Pra aguardar. Gente, tô muito feliz. Quase um Gabi na sua casa misturado com o Gabi no Projeto, né, Leia? Dois em um. Dois em um, é verdade? É um combo aqui? Exatamente. Você que projetou sua casa, foi isso? Eu que projetei. Foi o primeiro projeto ou não? Não. Não foi? Já tinha feito outros. Mas pequenininho assim, esse foi o primeiro. 48 metros quadrados. Caraca, 48 metros quadrados. Mas tem muita coisa legal pra gente mostrar nas pessoas, né? Muita marcenaria, muitos detalhes, bastante cantinhos inspiradores pra vocês. E bastante cantinhos com soluções muito incríveis, né? Exatamente, vocês vão amar. Chega de falar e vamos mostrar? Bora. Que a galera gosta de mostrar. Então vamos começar. Vamos começar. Mê, vamos começar esse tour e vamos começar aqui na porta de entrada. Mas antes, conta pra mim. Eu sei que você já falou ali no começo, mas vamos de novo. Quantos metros quadrados tem o apartamento? 48 metros quadrados. Bem pequenininho e super bem aproveitado. Ele tem dois quartos? Dois quartos, um banheiro, a cozinha que integra junto com a área social e a área gourmet com a sacada e a churrasqueira. O que é bem integradinho também, né? Sim. Vamos começar falando da porta. E essa porta, gente, eu vou ter que puxar uma sardinha porque tem a puxadura maravilhosa, que é a mesma que a gente tinha no nosso escritório. Isso. Você lembra disso? Você acompanhava a gente nessa época? Sim, é maravilhosa. Ela é linda, né? É legal a gente falar porque lá no nosso escritório ela era com puxador e aqui você não fez com puxador, né? Você fez com a própria maçaneta que veio da construtora, é isso? A gente não podia alterar porque era um elemento de fachada do corredor, né? Foi aprovado em assembleia. Então a gente tinha que manter a maçaneta, porém a gente queria algo moderno e foi indicação de vocês. Aí é ali, então maravilhosa. E aí a gente colocou esse modelo aqui super prático e a gente super indica pro pessoal também, viu? Eu falo, é muito bom. Aí aqui você fez um painel ripado todinho na entrada, é isso? Isso. Pra trazer um aconchego logo na entrada, né? Ter essa recepção. E eu gosto muito de usar nos projetos um aparador do lado da porta, que chegou em casa e quer colocar uma chave, uma bolsa, algum acessório. Quando tem visita, tem esse apoio lateral. Só que aqui o espaço é tão compacto que não dava pra colocar o aparador. Então a gente veio fazer um milagre. E aí a ideia é a gente vir, veio aqui com uma marcenaria toda ripadinha, trazendo esse aconchego, né? Eu gosto muito do elemento ripado. E com esse nicho. Então é legal que a gente tem um apoio aqui, se você quiser colocar um alquim gel, chave, documento. Chegou em casa já tá super prático. O interruptor do lado. E esse interruptor também maravilhoso. Eu ia falar dele. Meu Deus, que interruptor maravilhoso. Seis teclas numa 4x2. Então a gente conseguiu ter esse elemento aí que é um charme. Já vira um item de decoração também. É muito caro? Eu vou ter que fazer essa pergunta. É muito mais caro. O Paulo quase me matou. Vai, Paulo. Conta, é caro, né? Pra caramba. Adoro, é isso. Mas vale a pena. E um segredo, uma dica. Coloca só onde vai aparecer. Então atrás de geladeira, uso da construtora pra economizar. Atrás de micro-ondas. Então você usa da construtora. E onde aparece, você coloca aí dando charme. É lindo, é lindo mesmo. E além desse aparadorzinho aqui, esse nicho, a ideia também era esconder o quadro de luz. Que tem uma portinha aqui. Você imagina onde a porta esteja? Não faço a melhor ideia. Nossa, é muito boa essa marcenaria que fez a sua casa, né? Porque não dá pra ver nada de emenda. Bem camuflado. Não conseguiria nem imaginar onde é a porta. Vai, cadê a porta da esperança. Aqui. Um quadro escondidinho. Caraca! Nossa, é muito bom. Aí a própria profundidade aqui a gente usou pra fazer o nicho. O nicho. Nossa, ficou muito legal. Bacana. E o quadro de luz, né, bem perto da porta, acaba com qualquer projeto. Sim. Então a ideia é que a gente vim com essa marcenaria já realmente pra esconder e já vir um próprio aparador aqui na entrada. E sem contar que tá muito charmoso, né? Fica, fica uma graça. E aí eu também coloquei, né, com o espaçamento que cabe aqui os dedos pra limpeza, pra ser prático, pra manutenção. Então faz toda a diferença. Acumula muita sujeira, né, entre os ripados? Não. Não, né, bem tranquilo, né? É algo tranquilo, que o pessoal tem bastante medo, mas... Mas foi tranquilo. Eu falo isso porque eu coloquei ripado na minha casa e fiquei com medo. Mas não é, gente, não é tudo isso. Não, e é maravilhoso. Eu sou suspeita que eu não vou usar nos projetos. Adoro. Lê, aí aqui a gente tem uma mesa... Você conseguiu fazer uma puta mesa de jantar pro tamanho do seu apartamento e não ficou apertado. E pode te falar? É. Já tive aqui nove amigos nessa mesa. É uma mesa de seis lugares, que é R$1,60 por R$90. E consegui colocar nove amigos. Nossa, mas ficou muito lindo esse canto alemão. Sensacional. Aí o próprio estofado da cadeira eu comprei a mais e fiz o estofado do canto alemão. Ah, mas você que mandou fazer o estofado das cadeiras? Não, eu comprei pronta e comprei tecido à parte. Ah, caraca. E aí mandei estofar pra ter o mesmo acabamento, né? Sim. Era o que eu queria muito aqui no AP. Nossa, e ficou muito show. A mesa você mandou fazer? Porque assim, tem uns lugares que a gente vai que a pessoa manda fazer. Essa não, já é pré-pronta. Não, a gente comprou pronta. Caraca. A gente comprou pronta. Nossa, parece que foi feita pra cá. Foi. Tudo sob medida. Caraca. Aqui não podia dar dez, cinco centímetros diferente. Tava tudo milimetricamente projetado. E uma coisa importante também pra falar, que todo apartamento são de paredes estruturais. Então o desafio era tomada, né? Como que a gente ia fazer pra colocar onde a gente queria. Aham. Então aqui no canto alemão, uma coisa que eu pensei bastante, a gente tá com os amigos, sempre tem alguém que quer carregar um celular, né? E precisa de uma tomadinha. Então eu coloquei uma tomadinha aqui na lateral da marcenaria e aqui também do ladinho do nicho. Aham. Então dos dois lados a gente tem esse ponto de tomada, porém a tomada original ela tá aqui atrás. E aí o que eu fiz? Passei por dentro da marcenaria, porque é parede estrutural, a gente não pode quebrar. A gente veio por dentro e colocou aqui nas laterais da marcenaria. Lê, e uma pessoa que de repente não faz marcenaria e quer puxar esse ponto de tomada, tem uma outra sugestão que ela poderia fazer? Pelo rodapé. Ah, pelo rodapé. Esse canto alemão é aqueles que tem lugar pra colocar coisa dentro? Tem. Aqui tudo tem lugar pra esconder. Mostra, pode mostrar pra gente? Vamos. Então mostre, vai. Agora é a hora que eu ferro o Luiz, porque ele precisa se esconder da câmera. É uma beleza. Nossa, ele é bem grande. Ele é enorme, enorme. Aí por dentro também eu fiz sempre branco aqui nos armários, pra também economizar em orçamento. Então o branco hoje é o material mais em conta, então dentro da marcenaria eu sempre coloco o branco. Pensando em custo-benefício, né? E aí fechou, aí tem tanto o assento estofado com espuma, e o encosto também em espuma. Aí eu fiz com esse design aqui, que ficou bem bacana. E cabe muita gente. Muita gente. Vamos pro outro lado agora? Vamos. Desse lado aqui você fez essa parede de tijolinho. É tijolinho mesmo? Um por um aquele que é colocado? Isso, só que esse modelo é o cimentício, não é aquele de gesso. Eu gosto muito do cimentício que pode molhar, o que for, que ele não danifica. Ele é bem resistente esse material. Super fácil. Só uma dica importante. Na hora de instalar, coloque em laser. Por quê? O tijolinho, ele tem essa diferença de tamanhos, e essa é a brincadeira dele, né? De ser diferente cada modelo. E se você não coloca o laser, começa a fazer assim, aquelas barrigas, e fica horrível. Aqui eu pedi pro rapaz montar e desmontar três vezes. Porque não tava bom o acabamento. E é um charme, né, o tijolinho. Dá todo um charme, realmente. E super atemporal, fica muito bacana. Esse lustre, meu Deus do céu. Maravilhoso. Gente, dá onde é essa? Lembra? Da Yamamura. Nossa, lindíssimo. Toda iluminação aqui é luz quente, então eu sempre indico luz quente pra apartamento, pelo amor de Deus. Temperatura de 2,700K, é a temperatura super aconchegante, acolhedora. Eu falo assim, luz branca deixa o alimento parecendo cara de hospital, fica muito frio. Então é legal trazer esse aconchego pra dentro do apartamento, que faz toda a diferença. Sim, com certeza. Bom, aí aqui você fez um nichinho, separando os ambientes praticamente, né? Isso, porque se eu viesse com canto alemão, né, até aqui ia ficar muito em cima da entrada. Então eu falei, vou colocar aqui um nicho, né, pra dar um design, colocar decoração também. E aqui a gente chega na sala. Isso, pisou, já estamos na sala. Andou um pouquinho na sala. Antes da gente falar daqui do ripado de madeira, vamos falar desse piso? Sim. Por quê? Esse aqui é um piso acetinado. Isso. Marmorizado. Marmorizado, eu tô grávida, gente. Vocês têm que respeitar a minha gravidez. E marmorizado. Marmorizado. Só que ele não é polido. Não. E aí eu quero saber, é mais fácil de limpar por não ser polido? Muito mais fácil. E uma coisa que eu amo usar nos projetos, sempre piso acetinado, pra não ficar os spots, iluminando o chão. Cria muita informação, né, quando a gente tem um piso polido. É claro, depende muito de gosto, estilo, né? Sim. E aí eu gosto sempre de usar uma base acetinada no chão. Aí se o cliente gosta muito de acabamentos polidos, que é o brilhoso, a gente usa em parede. Ah, boa dica, boa dica. Bom, aí aqui você trouxe o mesmo ripado, que estava ali, você trouxe pra cá. Na mesma cor, o mesmo acabamento também, que a madeira a gente não pode usar quando o ambiente tá integrado. Muitas opções, né, amadeiradas, que também não fica muita informação e acaba ficando feio. Então a gente trouxe o mesmo elemento aqui, ripado também. Aqui a prateleirinha, então pra dar um charme, eu coloquei uma fita de LED, então é legal que a gente cria uma iluminação indireta. Você faz o LED pra cima, né? Pra cima. Porque geralmente a gente encontra, às vezes, o LED aqui. Que legal! Isso, a gente fez em cima pra não ficar aquela cava aparente, né? Então ele cria um movimento também com o ripado, fica bem bonito. E à noite, a gente sempre acende só essa e o nichinho ali na entrada. Nossa, fica mó vibe boa. Fica. Aí é só tomar um vinho, relaxar. Tá bom. Fica muito gostoso. E na verdade a gente criou esse ripado pra gente aumentar essa parede. Como a parede é tudo estrutural, essa parede vem até aqui. E a gente criou uma TV grande, de 50 polegadas. E a gente falou, como que a gente vai fazer com um metro? Não, eu fiquei curiosa agora. A gente criou esse nichinho aqui atrás. Ah, é real! A gente criou esse nichinho, esse complemento da TV. Me queira, você foi muito gênia! E atrás já vira decoração os nichinhos também. E não perdeu passagem, né? Não perdeu passagem. Quanto ficou de passagem, hein? A gente deixou aqui 80 centímetros. Nossa, tá ótimo! Tá ótimo! Caraca! 80 centímetros. Então a gente pensou bem, né? Por isso que eu falo, ter um projeto faz toda a diferença. Pensando nesses cantinhos, aproveitamento do espaço. Sim. Aí aqui a gente fez um rackzinho. Coloquei aqui também dois gavetões. Super prático aqui, né? Colocar gavetão. Sim. Na marcenaria. E o nichinho aqui embaixo. E aí a decoração, né? Do maridão. Não podia faltar, né? Não, mas parece que tem decorativo. Mão diferente esse videogame, gente. É, tive que aceitar, né? Mas tá tudo bem. É que ele ficou diferente, porque ele ficou de assim. Ele é de assim, esse aqui mesmo? Pode usar dos dois lados. Deitado ou em pé. Nossa, mas ficou bem legal. E tá tudo bem. Entendi, né? É. E aqui tá o sofá. Isso, esse sofá aqui. A gente também tinha uma parede bem pequenininha, que é 1,60 a parede. Então, o que eu tive que criar? Um sofá compacto, que comporte nós dois, né? Uma visita. Então, eu deixei um bracinho aqui de 5 centímetros, pra ter mais aproveitamento interno. Sim. E esse modelo, ele não tem aquela caixa atrás. E ele é retrato. Ele vem até aqui na frente. Vou mostrar? Vamos. Então, pera. Deixa o Lu passar. Vai, Lu. Vai, Lu. Ele vem, deita aqui. É que eu não tenho muita força, né? Não, mas ele é muito prático ainda assim. Caraca. Vira quase uma caminha aqui, olha. Fica. Ficou um charme. E eu já tenho uma amiga que dormiu aqui, falou que foi mais confortável que a cama dela. Caraca. Foi sucesso. Nossa, é muito bom. Eu gosto desse estilo de retrato, porque não é grande os braços e não tem a caixa atrás, porque a caixa atrás ocupa muito espaço, né? Ocupa. E faz toda a diferença, porque a gente não tinha essa circulação grande aqui na frente, né? Então, a gente precisava de um sofá mais compacto. E você ainda conseguiu deixar uma circulação aqui, né? Sim. Ficou sensacional. Ficou muito bom. E aí, coloquei essa mesinha lateral também. O legal detalhe aqui dessa mesinha que ela entra no sofá também. Então, não ocupa aqui espaço de circulação. Sim. E fica super bacana. Lê, antes da gente ir embora da sala, eu quero falar de duas coisas. Primeiro, desse quadro, que eu achei muito legal a combinação deles, que parece... Eu acho que ele é um conjunto. Isso. E é legal que esse modelo é o canvas, então ele tem essa moldura, e ele parece um quadro, tá vendo? Uma pintura, que é esse material. Não, não é pintado. É impresso. Porque o material, olhando pessoalmente, parece... Não é de tela, né? Isso. Que legal. Então, ele fica bem bonito, e é um design moderno também, né? Com essa moldura aqui, nesse formato canvas. E fica bem legal. E esse modelo canvas também, é bacana falar que eu tenho isso no meu escritório, eu usei ele pra cobrir o quadro de luz. Porque esse modelo canvas, ele tem mais profundidade. Então, também dá pra esconder. É bem legal. E agora a iluminação, Lê. Porque aqui a iluminação que você fez, não é cheia de spots espalhados pela casa, né? Você fez um... É um rasgo? Isso, é uma sanca iluminada. Sanca. E aí, é só iluminação indireta mesmo daí, né? Exatamente. Porque a sala, a gente tem que criar, né? Um ambiente mais gostoso, aconchegante. A gente não precisa de uma iluminação tão técnica, né? Então, eu coloquei só essa fita de LED, né? Dentro da sanca. Aqui a gente colocou dicroica 3, também, né? Centralizado aqui, né? Com os quadros e a parede também, que eu gosto. Aí, os outros elementos. É fita de LED. Aqui também a gente colocou fita de LED, né? Que traz um aconchego. Eu amo fita de LED. Faz toda a diferença num bom projeto. E aqui também a gente colocou aqui em volta do canto alemão, também, as dicroicas. Eu achei bem legal o projeto de iluminação daqui, porque assim, ele não é cheio de luz e mesmo assim, a iluminação dele tá boa. Sim, é bem iluminado. É bem iluminado. Talvez também porque ele é bem aberto, né? Sim, ajuda bastante a iluminação natural. Por falar em iluminação natural, podemos ir pra lá? Podemos ir pra lá, produção? Luiz liberou. Então, vamos falar agora da sacada. Aqui tinha um vidro, é isso? Isso. E aí você tirou? Aqui tinha a porta balcão, né? Então, a gente removeu pra realmente ter essa integração e dar amplitude no espaço. Então, um dos elementos é a gente manter o mesmo piso. Então, a gente veio com o piso nessa paginação de comprido, ele tem 60 pro e 20, pra trazer essa continuidade e amplitude aqui dentro do apartamento. E aí a gente veio com esse mesmo piso aqui pra sacada. Você teve que nivelar a sacada? Ela já era assim? Sim, tivemos que nivelar. Tá. Mas é algo super tranquilo, né? A gente consegue liberar isso no próprio condomínio. E aí, só um item importante, que às vezes a gente pega muito apartamento, que é o contrário. Essa parte é mais alta do que essa. Aí é terrível. Nossa, aí é muito difícil. Ou você nivela tudo, ou tem que criar outras estratégias. Mas aqui era rebaixado. Então, a gente só fez o complemento. É muito mais fácil. Aí aqui a gente cria muito um barzinho, que a gente gosta muito de receber amigos, família tomar um vinho, uma cerveja, ficar olhando essa vista. Que é ótima. Aí a gente queria muito, mesmo o apartamento sendo mais compacto, a gente cria esse cantinho especial, que pra gente era um item bem importante. Então, a gente colocou o frigobar, mais compacto também, né? Que já tem um design, que a gente ama esse modelinho. E aí também não ocupa espaço na nossa geladeira. Então, já é um ponto de apoio aqui pros amigos. Todo mundo já foca sempre aqui nesse lado. Bebida é aqui. É aqui. É esse setor. E aí a gente fez a bancadinha aqui, tanto pra bebidas, o cantinho do café, com a Nespresso. Então, ficou um cantinho bem aconchegante. Aqui a gente tem esse elemento aqui, também do condomínio, que a gente não conseguia eliminar. E aí a gente ia perder um pouco de espaço pra colocar uma portinha. Aí eu falei, quer saber? Vamos fazer uma adeguinha. Ah, é verdade. Então, a gente colocou uma adeguinha aqui, que deu todo o charme também. E a gente usa demais. E colocou uma torre aqui tomada, né? Isso. Então, aqui também, como é tudo estrutural, a gente não podia movimentar a tomada. Então, ela tá aqui atrás do frigobar e a gente só vazou ela aqui, essa torrezinha, pra utilizar a Nespresso. Ou, às vezes, quer carregar um celular. Então, a gente já tem esse pontinho de apoio também. Ah, eu preciso falar uma coisa que eu amei? Eu posso abrir isso? Que massa! Eu adorei esse detalhe que ela fez na frente. É uma gaveta normal, eu tava curiosa pra saber o que era. Mas olha que detalhe incrível que ela fez aqui na frente. A gente colocou um vidrinho na frente, né? Da própria gaveta. E a gente consegue colocar as rolhas. Já vira um elemento decorativo. Muito! Por isso que eu achei isso. E atrás dá pra aproveitar todo o espaço. Então, agora tem que tomar muito vinho pra encher. Meu, eu amei. Amei. Ficou muito legal. Esse muro verde aqui, ele é feito com aquelas folhas que são naturais, desidratadas, pintadas. Exatamente. Que é o jardim preservado. Jardim preservado. Então, faz toda a diferença também no projeto do que aquele jardim artificial, de plástico. Então, a gente recomenda bastante esse modelo. Eu uso quase em todos os projetos que eu amo. É quase a nossa assinatura. Sim. E realmente, ele é um jardim natural e eles desidratam. E aí você consegue utilizar ele normal. Então, não precisa de água, luz, não dá trabalho nenhum. E parece natural. E fica lindo, né? E dá um charme, um elemento verde, com natureza. Eu gosto muito. Bem legal. Aqui, você... Menina, esse apartamento aqui, gente, é... Você virou, já tem mais alguma coisa. Não, mas é incrível porque você conseguiu usar todos os espaços bem. Porque ainda assim, a gente tem uma passagem boa. A gente tem uma boa locomoção pra tudo e você conseguiu fazer um espaço muito gostoso aqui fora. E posso te falar? Pode se reunir seis, sete amigos. Ninguém quer ir no canto, quer ficar tudo aqui apertado. Mas quer ficar aqui. Caraca, por causa da vista da Vibe também é outra, né? Sim, ficou muito aconchegante esse cantinho aqui, né? Então, eu queria trazer um pontinho de cor pro apartamento, além da decoração, almofadas. Aí eu vim com as cadeiras também num tonzinho de azul pra trazer uma alegria, né? Um ponto de cor aqui no apartamento. E as almofadinhas também. Leroy Merlin! A gente também comprou esse modelinho verde também pra fazer uma composição legal. E também dentro aqui é baú. Ah, é baú também? É baú. Então dá pra guardar bastante coisa que também fica super prático. E quando a gente tem o vidro assim com a sacada, eu não recomendo fazer com encosto. Porque senão as pessoas acabam sentando, aí acaba riscando o vidro, né? Danificando. E você também não perde a vista. Então aqui eu preferi fazer sem encosto, só o assento. Boa. A gente guarda aspirador, bastante coisa aqui. Gente, é enorme esse espaço. Caraca! Dá pra guardar bastante coisa. Eu achei que você escondia roda e vassoura aí. Não! É outro lugar. Tem outro esconderijo? Tem outro lugar que ninguém dá pra ver. Você chega em casa e não sabe que é ali. Gente, não. Essa casa aqui é surreal. Assim, os esconderijos é fora da casinha. Bom, vamos seguir agora pro lado de lá? Vamos! Então bora! Trocamos de lado. Aqui você tem uma área gourmet também, né? Sim. Essa churrasqueira já veio ou vocês... Já veio. Já veio pra construtora. E esse modelo é bem famoso, causa no Instagram. Por quê? Porque ela não faz fumaça, é aquela churrasqueira ecológica. Ela não faz mesmo? Não faz. E a carne fica igual. Eu sou vegetariana, mas o Paulo falou que a carne fica igualzinho, o mesmo gosto. Mas é com... Carvão normal. É com carvão? Isso, a gente coloca o carvão aqui na lateral e ele funciona normal. Aí embaixo tem que colocar água pra não fazer a fumaça e faz o churrasco normal. Caraca! Porque aqui no condomínio eles não aprovaram a churrasqueira tradicional, o produto da fumaça. Então essa é a churrasqueira que eles autorizaram e é a que eles entregaram também pela construtora. Nossa, ficou muito legal. Você já conseguiu fazer? Já veio a piazinha ou você fez? Eu fiz. Já tinha o ponto de água, mas eu troquei toda a bancada, né? Que veio com aquela pedrinha mais tradicional. Então a gente utilizou aqui o quartzo branco, que é um material que eu gosto muito, né? Quando o cliente quer uma bancada branca. É bem resistente, né? Bem resistente, a mancha. Infelizmente, cotada no dólar. E tá uma fortuna. Então hoje tá um absurdo, né? Sim. Mas vale a pena o investimento. Vale a pena. Fica incrível mesmo. Que dá um charme super especial. E eu amei. Essa é o quê? É um revestimento de madeira aqui atrás? É uma madeira de demolição. Ah, é uma madeira mesmo. Madeira mesmo. Madeira, madeira. É madeira de demolição. Por isso que ela tem esses desenhos, né? Sim. Tem esse formato. Nenhuma é igual a outra. Onde que compra essas madeiras de demolição? Tem algumas lojas que fazem. Piso de madeira de demolição. Só lojas específicas, né? Que só vendem esse tipo de material. Nossa, ficou muito legal. E conversa, né? Com o cantinho de churrasco, né? Crie esse aconchego aqui pro espaço. Olha, isso porque é muito lindo, gente. Posso contar um segredo? Pode, por favor. Vai. A gente já tá há um ano e meio morando aqui no apartamento. E a gente instalou isso aqui ontem. Eu tava assistindo os stories na hora. Eu vim em algum lugar e falei assim, meu Deus, ela tá colocando isso de ontem pra hoje, né? Foi. Mas ele é lindo. Deu um charme. E assim, já tava no projeto faz tempo. Aí, como teve a reforma do escritório, tudo. Aí, sempre, ela fica pra depois, depois. Eu falei, não, Gabi, vem. Agora vai ficar tudo perfeito pra ela. Cara, por falar em reforma do escritório, vocês vão ver aí no final desse tour, a gente vai colocar um videozinho de como era o escritório dela e como ficou também. Porque o escritório dessa menina também é babado, né? Ficou top. Nossa, ficou top. Ficou incrível. E sabe o que eu achei legal também? Porque assim, o projeto da sua casa não é estilo industrial e nem tem essa pegada. Mas você trouxe a pegada pra cá e ficou, tipo, mano, muito genial. E conversou, né, com o espaço. Muito. E criou esse aconchego. Aí, a gente aqui fez tudo em serralheria e aqui com a chapa perfurada. Então, aqui também, essa prateleira todinha é em serralheria. Você que desenhou e pediu pra eles fazerem. Isso. A gente desenhou e eles executaram. E essa prateleirinha é a mesma de demolição. Sobrou, aí eu aproveitei ela mesmo pra fazer. É dessa grossura? É dessa grossura. Caraca! E eles se encaixam? Isso. É acabamento macho-fêmea. Aí, a gente deixou, assim, nesse estilo mais rústico mesmo. Sim. Ficou muito show. Ficou bem legal. Nossa. E aqui, se seguiu com a bancada e tem tanque. Antes de chegar no tanque, deixa eu mostrar uma coisa. Lá vem. Que medo. Tudo aqui é camuflado. Então, a gente tem a nossa lixeirinha escondida. Cadê? Aqui. Na própria marcenaria. Então, a gente deixa o lixinho orgânico, né, e o reciclado. Nossa, muito legal. E não dá cheiro. Muita gente pergunta também. Ah, mas dá cheiro. Não dá cheiro. É algo tranquilo. É claro, né? A gente tem que sentar trocando, né? Fazendo a manutenção. E vale muito a pena esse investimento. Porque aí você não fica com aquele lixo, né, no canto. Como o apartamento é pequeno, seria algo que iria nos atrapalhar na circulação. Sim. Aí, agora sim. Agora eu posso falar dos tanques. Tá escondido o tanque dela, gente. Deixa eu ir pra lá. Pera aí. Aqui é o tanque. Nosso tanquinho esculpido. Caralho. Então, na verdade, a gente não queria aquele dentinho, né, vindo pra lavanderia. A gente queria esse complemento. E eu também queria algo de serviço de apoio. Na hora que você tá cozinhando, você tem esse apoio lateral. Então, aqui a bancada, né, já é estreita. Então, eu queria ter esse outro lado aqui pra cozinhar melhor, ficar mais confortável. Sim. E aí, aqui a ideia é a gente ter um tanquinho esculpido pro nosso dia a dia. Funciona, porque hoje a gente coloca só um pano de chão, né, deixar de molho, uma meia, algo muito específico, né. E dependendo pra alguns clientes, eu não coloco essa opção. Porque às vezes tem cliente meu que tem três, quatro filhos e não funciona o tanquinho esculpido. Então, depende muito de cada perfil de família, né, e aí a gente faz as melhores indicações. A gente já gravou, Gabi, na sua casa. Não sei se foi Gabi na sua casa ou Gabi no projeto. A gente foi Gabi na sua casa. Que a pessoa não tinha tanque e ela fala, eu nunca usei tanque. Eu não sei pra que tanque. E não tem. Por isso que eu falo, é muito bom você adaptar pro seu estilo de vida. Que não é o meu, que não é o dela. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É o que eu sempre falo. Porque o pessoal pergunta, imagina um tanquinho desse. Eu falo, gente, tá tudo bem. Pra gente, funciona. É, exatamente isso. Mas, faz sentido. Você fala, a gente pode abrir pra mostrar? Podemos. Aí ele tem esse acabamento aqui, com a serra-copo, né, que o próprio marmoreiro faz. Tô bem curiosa. Ah, tem um bagulhinho mesmo. E olha que gracinha. Ele é bem mini. Meu Deus, ele é muito fofo. Ele é bem mini. Caraca. E aí, quando a gente não quer usar ele, só colocar a tampinha. Aí eu poderia fazer a tampinha de marcenaria, pra não pesar tanto. Porque esse aqui é pedra, então é pesadinho. Sim. Mas dá pra levantar de forma bem tranquila, igual eu fiz agora. É que o bom da pedra é que fica essa coisa única, né, na hora que você olha esse visual. E dá diferença, né, até a questão de circulação. Então, se eu tivesse fazendo, né, aquele dentinho aqui com a própria pedra, né, a gente já ia diminuir a circulação. E eu não ia ter esse armário? Eu ia ter esse armário. O que que tem nesse armário? Eu abro, você abre. Eu quero abrir, então. Já que você deu a opção. Pode abrir. Lá vou eu. Ah! Meu Deus. Gente, essa casa realmente é um esconderijo. Olha isso. 20 centímetros de armário. E olha quantos produtos cabem de limpeza. 20 centímetros só tem aqui? 20 centímetros. Caraca! Ó, tem rodo, dois rodos, uma vassoura, a pá e vários produtinhos de limpeza. E vários produtos de limpeza. Nossa, muito genial. E esse aqui é o puxador cava. Calma, preciso falar uma coisa. Que interessante isso. Você fez o puxador cava de um lado. Isso. E o outro lado não fez e ficou um detalhe muito bom. E tem outro detalhe que eu falei, paredes estruturais. Eu tenho esse interruptorzinho aqui na lateral. Da própria construtora. Só que ele tá aqui. Então vamos mostrar como que ficou esse acabamento na própria marcenaria? Boa. Que ali no canto alemão não deu pra mostrar. Olha que legal. Aqui, passando. Ele sai daqui. Isso. E vai até ali. Como é estrutural, a gente não pode quebrar nada. Mas a gente consegue passar por dentro da marcenaria e colocar onde a gente quer no projeto. Até aqui, né? Que seria um espaço perdido. Exatamente. Você colocou e cabe certinho. Cabe. Você pensou exatamente pra colocar o... Vamos falar a verdade. Aqui não. Aqui deu sorte. Aqui não. Porque aqui tem uma viga passando. Só que eu comecei o projeto antes de pegar as chaves, que eu já queria adiantar. Então eu não sabia se tinha ou não essa viga. Então eu tinha colocado o armário de limpeza até aqui. Aí quando a gente começou a obra, eu vi o projeto estrutural na planta, aí eu vi que ia passar a viga e eu falei, o que que eu vou fazer? O armário até aqui com a porta, o acabamento não ia ficar legal. Aí eu falei, quer saber? Vamos colocar uns nichinhos pra porta tempero, café. E ficou um charme, né? Nossa, ficou muito. Ainda mais que coube isso aqui certinho. Parece que foi feito pra isso. Exatamente. Ficou muito perfeito. Ficou bem legal. Ah, e deixa eu mostrar uma coisa que eu olhei pra cima agora e eu vi. Olha que legal que ela colocou, gente, pro armário não bater. Tem todas as vigas, né? Tem. Porque tem desse lado e do outro também. Então na hora que a gente abre o armário... Abre esse que vocês estão vendo, né? Ó. Não estraga nem a parede e menos ainda a porta. Vamos usar o coração aqui da casa. Dispensa. Aí é dispensa? A nossa mini dispensa de 20 centímetros. Abre assim de cima que tá mais lindo, com os potinhos que eu amo. Menina, come tudo! Cabe bastante coisa. E aqui embaixo a mesma coisa também. O espacinho aqui de apoio. Mas ainda assim cabe muita coisa. Cabe muita coisa. E aqui, pra não ficar igual o armário de limpeza, né? Com muita marcenaria. Eu quis criar esse volume, né? Essa brincadeira de fazer esse outro nicho. Que eu adoro um nicho, né? Você percebeu? Aqui no apartamento. Então aí eu quis fazer esse apoio também. Então aqui fica alguns temperos. Quem cozinha hoje é o Paulo. Então fica super fácil. Tá cozinhando, você virou. Então fica bem funcional. Então a gente deixa alguns temperinhos aqui também. E as coisas que a gente usa mais no dia a dia. Sim. Então ficou um charme. Nossa, ficou muito legal. E esse lado aqui tem... Ah, esse... Depurador. Depurador é muito bom. Porque ele é muito... Disfarça muito, né? Muito. É bem comparto. Funciona. É bom? Funciona. Muito bom. Aí você abre aqui, ele já acende a luz. E ele já liga automático. E já funciona. Isso. Caraca. E você ganha em marcenaria também, ó. Nossa, porque ele ocupa o mínimo de espaço. Isso. Então ele tem esse espaço aqui dele, da estrutura. E tudo aqui eu consigo ocupar. Sim. E também não precisa utilizar a porta aberta. Dá pra usar ele assim, ó. Fechado. Porque o pessoal tem bastante dúvida também sobre isso. Dá pra colocar aqui... Tranquilamente. Coisa. Os itens que também não suja, não danifica. Então o depurador, ele chupa o ar sujo e joga no mesmo ambiente o ar limpo. E ele é bem funcional. A gente gosta bastante. Que revestimento é esse aqui, Lê? Que lindo. É sucesso. Nossa. Ele é o modelo Jazz, da Portinari, e ele tem esse movimento 3D. E aí eu coloquei ele com fita de LED, que é o que dá o charme final. Olha quando ele fica desligado, com o que fica. Sim. É uma cozinha bonita, mas normal. Tem aquele charme, né? E quando a gente acende, que eu falo, LED é tudo. LED faz toda a diferença. Luiz ama um LED, né, Luiz? Eu amo. Ele tá assim, gente, porque ele ama, tá? E cria esse movimento de luz, sombra, quando a gente tem um revestimento 3D. É legal a gente usar o LED ou em formato de spot, né? Pra gente criar esse movimento também, que fica super legal. E até essa prática vizinha que você fez aqui ficou muito show. Ficou. Aí já tá os temperinhos também, tudo no tamanho certinho. Bastante marcenaria. Pode abrir os armários aí, viu? Fica à vontade. Gente, é muito armário. Você vê que nem tem o que preencher. Um ano e meio morando aqui, sobra armário. Você soubeu usar muito bem. E o legal também foi que você meio que escondeu o micro-ondas e até a geladeira, assim. Porque quando você entra de frente, você não vê. Exatamente. Luiz, aí você quase não consegue ver que aqui tem uma geladeira e aqui tem o micro-ondas, né? Foi muito fantástico. A gente fez essa cozinha em L até pra ter um apoio. No projeto da construtora, essa geladeira tava aqui. Aí eu falei, não, não vou perder esse espaço, esse cantinho aqui. Porque eu falei, não, eu quero mais pedra, né? E deixar mais camufladinho também, geladeira, micro-ondas. E focar mais na bancada e deixar aqui tudo armário livre. Então a gente colocou, a gente comprou esse micro-ondas, que ele é bem compacto também. Muito bom. E nessa mesma profundidade dá certinho o espaço aqui da geladeira. Então tudo sob medida. Nossa, deu tudo certinho. E aqui embaixo ainda fez uma fruteira? Uma fruteira. Pode puxar ela. Abre os três. Eu achei lindíssimo isso. Quando eu vi as fotos que você mandou, falei, cara, que legal, ela não colocou porta, irmão, deixa assim. Exatamente. É isso que é lindo. E se a gente tivesse colocado uma porta, ia ficar muito apertadinho, né? Ai, na hora de abrir ia ficar bem ruim de pegar. E aí eu falei, ah, vamos colocar a fruteira, né? Que é algo que a gente gosta, a gente consome isso no dia a dia. Então pra gente funciona. Sim. E já vira uma decoração, né? Que lindo. E o piso aqui, gente, é o mesmo, tá? Isso. Só pra vocês saberem, o mesmo, na hora que mudar, a gente conta pra vocês. É o Place da Eliane Revestimentos. Place da Eliane Revestimentos. Tem mais alguma coisa que você quer me contar? Sim. Então conta. Você viu aqui que não tem tomada? Não tem verdade, não tem nenhuma tomada aparente. Tá tudo escondido. Então a gente fez uma tomadinha aqui, uma torrezinha, no branquinho também pra ficar camuflada, né? Na pedra. Porque aqui também era estrutural. Então a construtora deixou uma tomada bem aqui. Eu falei, não, atrás da pia não dá, né? Ah, não, né, amigo? Um apartamento de arquiteto não vai rolar. Então o que que acontece? Aqui é um shaft. Não podia mexer. Não, aqui, pô, aqui, na verdade, é drywall. Então o que que eu fiz? Eu vim com a tomada aqui de baixo que eu não podia descer daqui pra cá, porque é estrutural. O que que eu vim? Eu vim do teto, dentro do shaft, porque é drywall, é gesso. E vim aqui na lateralzinha e fiz a minha tomada, tanto aqui e do lado da air fryer. Ah, e aqui também tem, verdade. Tem as estratégias que a gente vai usando quando o apartamento é estrutural, né? Sabe uma coisa que eu me arrependo que eu fiz no meu apartamento? Quer dizer que eu não fiz no meu apartamento? Eu coloquei as torres e deixei as tomadas. Ah... Na sua casa, na verdade. O que que eu falei? No seu apartamento. Ah, é? Eu moro numa casa agora, gente. Quer assistir o tour da minha casa? Vai assistir, tá aqui em cima desse vídeo. Inclusive, tá gostando desse vídeo? Deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário também pra gente. Segue a Leila lá no Instagram dela, inclusive. E aí eu me arrependo de não ter feito isso, porque assim, eu fiz duas torres e me disse por que katsu que eu não tirei as tomadas? Ficou ali um monte de tomadas. E lá em casa, né? O cara fez muitas tomadas. Mas tomada não quer demais, é bom. Não, eu podia ter deixado só aqui, assim, o visual ia ficar limpo. Fica. E dá todo o charme, né? É, faz muita diferença. Eu vou te contar mais um segredinho. Você acha o nosso filtro de água? Filtro não. Tem filtro de água? Tem filtro de água? Aqui atrás, ele vem na torneira, então, ó, ele tá aqui embaixo, da 3M. Que maravilhoso. E aí você consegue colocar ele direto na torneira? Isso, porque aqui no apartamento a gente não tem aquecedor a gás, mas mesmo assim, eu quis uma torneira de monocomando, aí atrás é água fria normal e na frente é água filtrada. Você sabia que dava pra fazer isso, rapaz? Nem eu. Ó, aí aqui é água normal, aí você quer água filtrada, virou. Ó, tá vendo que ele até... Ele até deu vazão. Nossa, tá muito boa. E não ocupa espaço na bancada. Tomou essa? Não tava na casa da sociedade que ela deu agora. É isso. Agora vamos conhecer os partos? Bora, tô animada. Agora vamos. Gente, eu não sabia desse babado. Lê, chegamos no corredor, podemos entrar? Opa, peraí, tá escutando aqui no meu ponto. Fiquei devendo uma informação. O quadro. O quadro. Boa. Fornecedor, online quadros. Top. Gosto assim, hein? Menina ligeira. Agora a gente pode? Podemos. Então bora continuar esse tour. Lê, só pra as pessoas entenderem, eu não sei se tá dando pra ver, ali é o banheiro, aqui desse lado é o quarto do casal e do lado de lá é o escritório. Isso. Por onde a gente começa? E até um item importante, vamos começar pelo banheiro. Mas antes disso, quando vocês estiverem procurando apartamento, é legal você encontrar algo que não esteja aqueles corredores grandes, porque isso ocupa muito espaço no apartamento e você perde o aproveitamento interno. Então aqui você vê que não tem corredor, aí você já consegue acessar os quartos e banheiros. Quanto menos corredor, melhor. Exatamente. Então vamos pro banheiro? Bora. Então vai. Lê, conta pra mim um pouquinho desse banheiro. Primeiro o revestimento dele, que já é maravilhoso. Esse banheiro faz sucesso no nosso Insta. A gente colocou aqui o piso, é o Nord Rees, da Porto Belo. E ele tem esse modelo que é o hexagonal. Então ele cria esse movimento, né? Ele é cimento queimado. E por isso que ele tem essas tonalidades diferentes. Essa é a graça desse revestimento. É o mesmo revestimento, você não comprou tipo um de uma cor e um mais claro e um mais escuro. Não, é o mesmo. Que legal. Só uma dica importante, pra mim, eu amo, adoro. Porém, quem não gosta de rejunte, não use esse piso. Porque é muito rejunte que vai, né? Então eu sempre, eu falo assim, a gente é quase um psicólogo, né? Pra entender o que o cliente quer no projeto. E aí tem vários clientes meus que não gostam de rejunte, gostam de algo prático, pensando em limpeza. Então a gente usa, né, revestimentos maiores. Aqui no caso eu quis dar esse charme, né? Com revestimento hexagonal, pra dar todo esse elemento bonito. E aí você fez, a bancada também é escupida, que fala? Isso, é pia escupida. Eu adoro, super indico também pros meus clientes. Muita gente tem preconceito com pia escupida. Aqui eu só tenho esse apartamento e mesmo assim, esse banheiro, e mesmo assim eu coloquei pia escupida. O detalhe é, vai depender muito do acabamento. Aqui eu coloquei no branco prime. Depende do caimento também da pia escupida, pra ter vazão, né? Pra ficar confortável. Porque imagina, se eu colocasse uma pia de sobrepor, eu não ia ter todo esse espaço em volta dela. Então não ia ser tão bem aproveitado. Então por isso que eu decidi se fazer pia escupida. E aí fiz aquele bracinho em cima do vaso também, que já vira um item decorativo. Já serve de apoio num banheirinho mais compacto. Sim. E o armário também você fez com madeira diferente do resto da casa, né? Isso. Então eu fiz também com uma marcenaria, um tonzinho mais claro. O banheiro eu usei os elementos na tonalidade preta, tanto chuveiro, box, puxadores, torneiras, registros. Adoro esse box de três folhas, porque passa a grávida, tá? Porque todo mundo... O que eu ia falar? A gente fica falando, eu vim só pra falar disso. Porque apartamento, às vezes, com porta de correr, é difícil. Principalmente quem é grávida. A gente já gravou a gavisa na sua casa de gente falando, ah, eu vou ter que trocar meu box se eu engravidar. A minha amiga mesmo, na casa dela, que a gente vai gravar um tour, inclusive o tour que já subiu aqui nesse canal, vou deixar aqui em cima sugeridos, ela falou, meu, se eu tentar engravidar, eu não passo aqui. E é isso, gente, porque esse aqui... Nossa, tô quebrando tudo, meu Deus. Esse de três portas, ele é ótimo, porque ele fecha 100%. E tem um vão maior. E tem um vão ótimo de passagem. Fica maravilhoso. A grávida passa tranquilamente. Tranquilo. Por isso que eu falo, que a gente é quase o psicólogo, pra gente conversar com o cliente, entender, indicar as melhores soluções também pra casa dele e ficar tudo personalizado. E aqui você fez espelho dos dois lados, mas posso abrir? Pode. E tem armário? Pode ir. Tudo tem armário dentro, gente. Tudo tá escondido nesse apartamento. Meu, muito legal. E é tudo preto, né? Isso, tanto puxador, esquadrias. Isso aqui é muito hermoso. Aí a gente colocou um jardim vertical também, preservado, pra dar um charme, né? Ah, e uma coisa que é legal, Luiz, você vai ter que tocar de lado comigo. O lugar onde ela esconde o papel higiênico. Exatamente. Aí você escondeu até o papel higiênico. Até o papel higiênico. Na própria macinaria. Tudo escondido. Ficou muito legal. Então também dá um charme, né, o papel higiênico camuflado. E sem contar que não ocupa espaço, né? Não ocupa espaço. Então é esses itens que vão dando todo o charme, né? Deixa o ambiente mais aconchegante. Faz diferença de um projeto mais personalizado, né? Sim. Vamos mostrar o nítido de shampoo? Mostra. Essa é a única parede que não é estrutural, tá? Ah, por isso que você consegue fazer. E... Tchanam! Eu tenho LED. Nossa, lindíssimo. Então eu gosto muito de usar pra fazer como cromoterapia. Então às vezes você tá um dia estressado, dá obra. Aí você quer apagar todas as luzes, deixar à noite só uma luz laranja ou uma luzinha azul. Peraí. Ô Luiz, você é o rei do LED e não colocou isso no nosso banheiro, cara. Imagina. Ah, eu tô dando um banho no Matelo, numa cromoterapia, rapaz. Aí você consegue colocar, trocar de cor. Ou também ele troca sozinho, né? Ele vai trocando, tipo balada, esse não rola, né? Ou devagarzinho. Aí você coloca um sonzinho ambiente. Aí você já toma um banho relaxante. Luiz. Ou... A iluminação normal. Aí você quer a luz branca, né? Ou a luz amarela. Aí fica normal. E aí eu deixo sempre o interruptor separado também. Então tá vendo? O restante do banheiro tá apagado e só ele pra fazer sentido da luz. Sim. E até legal você ter um LED separado no banheiro. Às vezes você vai à noite, quer fazer um xixi, tá? Escuro. Pra você não acender essa luz forte, liga só o LED, fazer essa luz aconchegante. E sempre o interruptor separado. A minha cara de chocada tá melhor. Eu tava de boca aberta aqui. Ela falou, né? Gente, eu achei muito genial. Aí aqui também a luz central, né? Ela liga aqui a par 20. E depois as duas dicróicas ali atrás no chuveiro. E quando você quiser fazer uma maquiagem, fazer barba, a gente faz essa iluminação pontual em cima da bancada também. Tudo no interruptor separado. Você é gênia. Eu devia ter feito isso. Inclusive, se você tá aí assistindo, você tá me vendo com esse barrigão, né? Mas esse momento que você assistiu, o Matheu já está aqui. Então a gente tem vídeo lá no canal Sem Roteiro mostrando tudo o que tá acontecendo real time. Porque isso aqui a gente deixou gravado pra eu poder o quê? Pra eu poder curtir meu filho. Mas tem vlog lá no canal Sem Roteiro pra vocês acompanharem o dia a dia. Se você quiser se inscrever, eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informação e aqui em cima os sugeridos. Podemos ir pro quarto do casal? Vamos! Então vamos! Chegamos no quarto de casal. Temos aqui duas ilustinhas, né? Duas ilustes de presença. Agora temos só uma e agora vamos ter nenhuma, pelo jeito. Não gosto de câmera, gente. Me respeitem. Ficou. Vamos deixar um like pelos gatos nesse momento. Os gatos são maravilhosos. Lê, fala um pouquinho do que você pensou no quarto de vocês. Então, quarto é onde a gente gosta de descansar, relaxar. Então assim, eu quis criar realmente um ambiente bem aconchegante, acolhedor, que a gente se sentisse em casa mesmo e ficasse como se fosse um quarto de hotel. Então a ideia, né, aqui, a gente colocou uma cama queen. É queen? É queen. Então mesmo o apartamento sendo pequenininho, a gente conseguiu colocar uma cama queen. E pra gente conseguir uma cama maior, a gente deixou a circulação um pouquinho mais apertada e tá assim, o mínimo do mínimo do mínimo, que é 40 centímetros. Você ainda conseguiu colocar até olhar uma mesa de cabeceira dos dois lados? Conseguimos colocar a mesinha dos dois lados. Caraca. Com um nichozinho e ainda uma gavetinha aqui embaixo. Nossa, muito legal. Essa mesa de cabeceira é bem bonita. Ficou, eu fiz o desenho com o serralheiro, né, então a gente fez os elementos aqui tudo no dourado e a serralheria ficou no dourado, os pendentes em dourado, puxadores, então deu todo esse charme. E essa cabeceira maravilhosa! Ficou linda, né? Muito! A gente ama e eu gosto muito de colocar isso nos projetos, a cabeceira em tecido, que quando quer ler um livro, assistir uma série, ter esse apoio gostoso. É muito confortável. Quentinho, e é claro, depende muito também, às vezes eu pego muito cliente, ah, tenho alergia, aí eu sempre indico um tecido mais no corino, né, um tecido mais sintético, ou a própria cabeceira de madeira, né, em MDF. Então aqui a gente colocou uns nichos também, né, pra dar uma quebrada e, é claro, um ripadinho que não podia faltar. Por favor! E aí eu reparo que do lado de lá também você usou o mesmo tom da madeira, que é uma madeira mais clara do que tá no restante da sua casa. Me parece que é a mesma madeira do banheiro. Ela? É a mesma, olha só! Percebi! E aqui desse lado você fez uma penteadeira. Isso, é uma sapateira e penteadeira. É uma sapateira? Eu preciso abrir, é uma sapateira? É, pode abrir. Tá, tá, vou ter que ir lá. Meu Deus, eu vou ferrar o Luiz, né? É agora que eu ferro o Luiz! Menina, que genial! Porque aqui, na verdade, a gente não tem armário aqui nesse quarto, então a gente vai ainda pro closet que a gente vai mostrar pra vocês. Aí aqui eu queria algo realmente que ficasse aconchigante, então se eu viesse com uma marcenaria aqui no teto e aí teria que ter mais profundidade, a gente ia perder circulação e ia ficar muito apertado. Verdade. E aí não ia dar essa sensação aconchegante. Então o que eu fiz? Diminui a profundidade, deixei 45 centímetros, aqui a gente tem 70 centímetros de circulação. Então tem uma sapate muito boa. Então fica confortável na hora de abrir as gavetas, você tá aqui atrás, então tem fácil acesso também. Sim. E ainda consegui colocar minha penteadeira. Ah, muito bom! Mas é verdade, olha como eu nem tinha percebido que não tinha guarda-roupa, agora que você falou, eu falei, não, isso é verdade, não tem. Por isso que ficou um quarto bem aconchegante, né? Quando a gente tem esses elementos mais altos, né, cria uma estrutura, né, um volume. É um quarto que abraça, dá vontade de dormir, já entra aqui e você fala assim, nossa... E ainda luz quente, sempre. Então assim, é mó bonito esse que você colocou, é um paflon isso ou não? Isso, é um paflon com luz indireta. Então, muita gente põe luz errada em quarto, por isso que você tá sentindo aconchegante como se fosse um quarto de hotel, iluminação indireta, então eu posso ligar só o ledzinho dentro da sanca ali do cortineiro. Olha que gostoso, como que fica o quarto. Sim. Então, tudo interruptor separado também, isso que vai criando todo aconchego, né, pro quarto. E essa cortina cinza ficou lindíssima também. Ficou. Legal. Agora vamos pro escritório? Não, tem surpresa. Tem surpresa. Vai. Acende o led aí, você não viu que faltou o led? É, mas como é que faz? Atrás da TV tem um botãozinho. Caraca. Nossa, é ótimo passar uma maquiagem aqui, gente. Agora que eu fiz minha sobrancelha, posso até me olhar. E tem uma gavetinha aí embaixo, camufladinha, só puxar por baixo. Nossa. Acho que era isso que eu precisava ter feito isso. E você viu que coube até a cadeirinha, hein, não atrapalhar na circulação. Não, e ali ainda você ainda colocou aqui a coisa, né? Um extra, esse aí eu comprei a parte. Nossa, ficou ótimo. Pra colocar secador, chapinha, um carrinho com rodinha. Muito bom. E a cama aqui, a gente acabou não falando, também é baú. Então guarda bastante coisa dentro dela. Isso é uma coisa, uma dica boa pra quem mora em apartamento. Tem a cama baú, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente guarda ventilador, guarda tudo aqui embaixo. Meu, cabe muita coisa embaixo da cama. Não vou pedir pra levantar, porque essa daí é pesada. E cama vocês conhecem, gente. Cama box todo mundo conhece. Não precisa mostrar essa aqui, não. Vamos pro quarto? Vamos. Então bora. Chegamos, hein, Lê? Chegamos, chegamos, chegamos. Sabe o que a gente não falou no quarto lá? Mas vale a pena a gente falar aqui? Piso vinílico. Piso vinílico. Mudou, né? Mudou. Você lembra o nome desse piso? Papoula, da Target. Maravilhoso. De dois milímetros. Ele fica lindo, né? Eu gosto muito de usar ou piso de madeira ou vinílico pra quarto, escritório, que cria esse aconchego. Sim. E é legal também você mudar um pouquinho, né? O tom que a gente usou no ambiente social. Sim. E dá todo o charme. Quem gosta de andar descalço, de meia. É um piso bem quentinho e aconchegante. Bom, aqui é o escritório e o closet. Isso. É dois em um também. Onde a polícia tá pegando aqui? Primeiro eu vou falar desse espelho orgânico lindo. Sou suspeita, porque eu amo espelho orgânico. Aí eu desenhei o modelo que eu queria e o vidro azeiro executou igualzinho. Caraca, ficou muito choro. E também, ele vem instalar no sábado por causa de você. Chegou por nossa causa aqui. E ele nem disse, sou suspeita porque eu amo orgânico. Um ano e meio no projeto e a gente não tinha colocado ainda. Eu vou enlouquecer as pessoas quando eu vou gravar com elas. Meu Deus do céu. Mas valeu a pena. E aqui tem um escritório também. Além de você ter um escritório físico, físico que fala. Isso. Você ainda tem um escritório aqui. Isso. Na verdade é um pontinho de apoio, né? Eu às vezes trabalho aqui também. Às vezes de final de semana. A gente que empreende, a mente não descansa. É isso mesmo. E o Paulo, meu esposo, também trabalha de home office. Ah, ele trabalha home. Fez um cantinho assim, bem aconchegante, né? Pra comportar bem duas pessoas, né? Com computador, notebook. Então você vê que é uma bancada bem espaçosa. Mas essa bancada tem um segredo aí, né? Tem um segredinho. Tem um segredinho. Esse é o mesmo segredo. Porque eu estou olhando, porque aqui atrás não é revestimento, não é nada. É aquelas... Como é o nome? Cortiça. 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 Dá pra colocar várias coisas aí, se você quiser. Vários recadinhos, fotos. Aí aqui a gente colocou esse painelzinho aqui também, com o mês, né? A gente consegue colocar essas anotações, colocar esses detalhes. Ou eu quero roubar essa ideia e achei mó boa. Eu tô louca pra comprar esse quadro aí, da Leirão e Merlin. Aí, que vem de na Leirão. Não sei se você comprou lá, mas vem de na Leirão. E aí eu olhei e falei assim... Mas sempre olhava e falava assim, gente, mas o espaço é muito pequeno. Como que eu preciso escrever com canetinha ainda? Porque acaba ficando mais grossa a letra. Sim, não ia caber. Não vai dar. E eu sempre falo, queria tanto usar isso, acho isso útil, mas não sei como. Post-it. Menina, eu vou roubar minha ideia. Isso, amor, dá um close pra eu roubar a minha ideia dela, porque eu achei a ideia genial. Eu consigo ver a semana inteira, porque a gente trabalha juntos, só que o Luiz também tem a empresa dele e eu também tenho uma outra empresa além da minha. Então isso ia ajudar muito a gente a se organizar, porque aí você olhar e falar assim, segunda-feira, realmente a Gabriela vai me ferrar na segunda-feira, entendeu? Terça-feira. Aí a gente põe azul pra sua empresa, amarelo pra minha, acabou. Exatamente, fica ótimo. Letícia, gente. Já roubei essa ideia. E aqui, mais marcenaria. Então eu quis colocar muito armário nesse apartamento. Então você vê, 48 metros, dá sim pra pôr muito armário. E que fique harmônico, bonito, elegante. Então aqui eu coloquei essa prateleirinha de apoio pras coisas do dia-a-dia, né? Que é um livro, alguma coisa de trabalho, ter esse suporte e não ocupa a bancada inteira. Aí aqui eu criei esse perfil de LED também, então interruptor separado. Então quer uma iluminação mais focada aqui na bancada, né? Então ela ilumina, então por isso que ela é mais pra frente. Não é aquela iluminação normal. Isso que falta na nossa bancada ali. Olha que ideia boa. Aí aqui também, bastante armário. Então antes, quando eu não tinha escritório físico, eu tenho um monte de amostra, piso, revestimento, madeira. Aí eu usava tudo isso aqui. Agora é só pra tranqueira mesmo. Graças a Deus, né? Que aí a gente agora ocupa lá o escritório com essas amostras. Aí aqui também tinha o cantinho da impressora, que ela ocupava esse espaço em cima. E aí mais pra frente eu falei assim, ah, eu quero fazer um carrinho pra impressora também, pra não ocupar esse espaço aqui da bancada. Muito boa ideia. E ainda eu coloquei, consegui fazer aqui uma gavetinha. Nossa, genial! E aí ele é um carrinho, vai pra lá e pra cá, quer jogar pra lá, pra cá, consegue. E aqui dá pra imprimir a folha e sair normal. Então você não precisa tirar ela desse modelo. E tem vários esconderentes, porque uma hora eu fui puxar a cadeira na hora que você não tava aqui, e abriu uma gaveta. Sim! Mais um segredinho. Caraca! Olha, ela é bem espaçosa. É ótimo! Cabe bastante coisa. Porque você tira as bagunças aí de cima e coloca na gaveta. Deve abrir tudo. Eu que tenho um monte de papel, o Luiz, o quê? Luiz? Que é infartar! Porque eu amo escrever. A mão. Eu amo, 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 amo. Depois eu vou passando pro computador. Mas tudo eu vou escrever na mão. Aí eu vou deixando ele louco. Toda vez eu vou deixando ele louco. É ótimo. Guardou. Guardar baguncinho, ó. Tá baguncinho, ó. Acabou. Fechou, ninguém viu. Fica super prático. E sem contar que ninguém vê mesmo, porque ela é profunda, né? Isso. Você quase não repara. Isso. Ela não atrapalha a perna? Vou ter que testar aquelas. Ela não atrapalha a perna? Não, pra entrar, não. Nossa, não atrapalha nada. Nossa, muito boa ficou a altura. Porque eu fiquei pensando, será que isso não pega a perna? Ela é bem fininha. Ela tem, se não me engano, 4 centímetros. Você não vai me dizer que você fez armário ali também, notícia. É armário pra esconder fio. Mano, tem um armário ali, rapaz. Então, aqui é pra esconder os fiozinhos, né? Pra não ficar aparente. Também, mesma coisa. A baguncinha se caindo. Ó, aqui tá o cabo de internet. Então, como também é tudo estrutural, tá vendo que a gente tem um furinho aqui? Que aí ele passa, né? Por toda a bancada. Gente, essa menina é muito gênia. E fecha a portinha, ninguém vê os fios aparentes, porque é a parede estrutural. E aqui a gente tem as tomadinhas também em cima da bancada. Então, quer carregar um celular, né? Alguma coisa, você tem esse apoio aqui nas duas bancadas. Aqui a outra. Aqui a tomadinha, ó. Então, fica super prático pro dia a dia. E aqui desse lado tem um armário que, gente do céu, quantos metros tem esse armário? É enorme. Tem 3 metros e pouco. Bem grandão. É um closet mesmo, literalmente. 3 metros é muita coisa. Então, como no quarto a gente não tem um armário, a gente só deixou a sapateira e a penteadeira. Então, a gente focou o closet aqui. Pra gente, funciona. Porque a gente ganhou mais armário. Aí, também coloquei porta de correr pra gente ter um aproveitamento melhor. Então, se um tá trabalhando, o outro quer abrir, não atrapalha na circulação. Então, isso ajuda bastante. E a gente tentou fazer aí o pé direito mais alto possível do armário também pra ter esse aproveitamento. E menos portas também, né? Que são portas grandes. Mas são só 3. São só 3. Pra não ter esse elemento, né? Com muita informação aqui no closet também. Então, esse é o armário principal. Como no quarto a gente focou, né? Mais na penteadeira e sapateira pra criar um ambiente mais aconchegante. Isso. Mais a cama grande. A gente queria criar esse aí, ambiente mais aconchegante. No projeto original da construtora, era essa marcenaria aqui. Só esse pedacinho. Então, olha a diferença. Nossa, muita diferença. Então, aqui a gente ganhou o triplo, né? De armário. Nossa, ficou muito bom. E também temos mais um LED. Mentira, dentro do armário. Cadê? Quero ver. Pode abrir. Ai, meu Deus. Ele acende automático? Não, é o interruptorzinho lá. Nosso assessor já ligou. Caraca. Só não repara a baguncinha. Meu, ele é muito alto. Muito bom. Aqui eu quis colocar ele mais alto pra conseguir colocar os vestidos. E eu não queria perder o espaço em cima também com aquela prateleira. Nos outros eu coloquei a prateleira e aqui eu deixei ele até em cima. Porque ele acende como? A distância? É um interruptorzinho. Aí, ó. E tem todo ele? Pode abrir tudo? Ai, pra outro lado. Tem. Esse aí tá um pouquinho baguncadinho. Tem que abrir devagarzinho. Olha. Ai, ele acende. Tô muito ousada pra abrir o cabo inteira. Cara, ele é genial. E ilumina dentro do armário, né? Sim. Porque o armário, como tem a prateleira, né? E toda a parte de estrutura da marcenaria, então ele fica mais escuro dentro. Quando a gente coloca esse LED na frente, igual aqui, você consegue iluminar toda a parte interna. Nossa, adorei. Muito bom. Lê, eu quero muito te agradecer. Eu amei fazer o tour aqui. Eu amei conhecer sua casa, eu amei conhecer seu projeto, eu amei conhecer você. Eu tava falando nos bastidores que ela, assim, ela não fez um tour, ela deu uma aula hoje. Realmente foi uma aula. Lê, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. O seu trabalho é incrível, você é uma pessoa incrível. Obrigada. Eu tava esperando muito você vir. Fiquei super emocionada também, que eu gosto do seu trabalho. Já tem anos que eu te admiro. Ai, muito feliz. E pra gente, nossa, é muito gratificante receber vocês aqui. E espero você lá no escritório, pra gente fazer um tour lá também. É verdade, é verdade. Vamos combinar. Mas aí, ó, vai rolar aí na tela o tour no escritório dela, assim, ó, rapidinho, pra vocês verem o Reels maravilhoso. Rodou aí! E aí, ó, vai rolar aí. E aí, ó, vai rolar aí. Acabou. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Segue a Leila nas redes sociais dela. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar pra ela lá por direct, que eu tenho certeza que ela vai responder vocês, não vai ler? Sim, com certeza. E aproveita e já me segue no Instagram, que também tá passando aqui na tela. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!